Sobrou um pouco mais atrás, olha o Link, tentou a primeira grande chegada ali, chegou a marcação da equipe A bola sobrou, lá vem chegando o Maracanã, não se projetou ali o Billy Na grande chegada foi o Floresta E aqui é a falta para a equipe do Maranguá fazer a cobrança Olha o toque de perna esquerda, o toque de cabeça, a bola acabou sobrando lá nos braços do Luiz Carlos E bola, fez o passe curto, entregou ali no interior da grandeira Virou o corpo acima da marcação, olha a chance, acabou chegando Feito, firme ali o Cirucena Maracanã que na última rodada vai enfrentar o Iguatú Olha o lançamento feito, a batida direta, incrível, Jonathan Tentou a finalização direta lá o... Falta projetada ali Batida direta, a bola subiu demais Domina a bola Foi passando a linha de fundo, levou ali o cruzamento Toque feito com muita velocidade, vem chegando lá do outro lado ali, tá um pouco mais à frente A bola sobrou lá na direita, o Berger Santos quem domina Levou a perna canhota, olha o cruzamento, era para chegar ali o Carlos Alberto O Harrison Do Itapipoca, olha o cruzamento ali feito do Dedé A bola pingou lá no interior da grandeira, agora eu vi a foto de ataque Perna canhota, acionou o Carlos Alberto aqui na esquerda Ele é quem domina, vai para o Manamano Levou a perna direita, olha a pancada lá no canto, para fora Olha o Indy fez o cruzamento feito, a bola sobrou na direita Olha o Do, levou para a perna direita na finalização, a bola subiu demais Já fez o lançamento ali com o Lincoln Fito a marcação, levou para a perna direita, olha a chance do Gaúcho para fora Fito a marcação, conseguiu passar o Xande, foi com estilo, invadiu a grande era Bateu o cruzado, a bola sobrou, olha a chance A chance na finalização, espirrou o Takali e o Harrison Na direita, olha o chute, a bola espirrou em cima do Domingos Sobrou na direita, foi na linha de fundo A base da insistência do Lincoln, levou para a perna esquerda, olha o chute Para fora Um pouco mais à frente ali justamente com o Tadeu Fez o cruzamento no interior da grandeira, o toque de cabeça Espetacular Luiz Carlos Incrível a defesa lá do goleiro Quem firme, é o Lincoln que vem dominando, levou a perna canhota O lançamento feito em profundidade, vem chegando a equipe do Maracana Quem sabe agora, tentou a finalização Vem chegando a equipe do Maracana aqui na esquerda O Fabinho fez o lance, olha a pancada Defendeu, a bola sobrou, olha a chance do gol, do gol Para fora Então feito aí o cálculo com um pouco de mascar, um pouco mais de tranquilidade Lembrando que nesse momento a equipe do Horizonte vai sendo eliminado Aí vem o Maranguap, olha o toque de cabeça, a chance do gol, do gol Siga a Federação Cearense de Futebol no Twitter e no Instagram Acesse twitter.com.br fcfutebol e instagram.com.br fcoficial Inscreva-se, curta a nossa página facebook.com.br fcfutebol Inscreva-se